Vértebras lombares de um bovino e aqui seria dos equinos. Por que? No caso dos bovinos, elas são mais distantes. E no caso dos equinos não, elas são além de ser mais próximas, as duas primeiras vértebras elas são voltadas caudalmente e as duas últimas são voltadas plenamente, além do fato que elas se ossificam. Principalmente, isso define muita idade. Quanto mais velho o animal, mais fácil a ossificação. Também muda o processo espinhoso, é possível. E aí estudando separadamente. Cabeça, cavidade articular, caudal, forame vertebral. Processo espinhoso, processo transvestre desenvolvido, é o que diferencia ela das outras vértebras. E no caso vai ter face dorsal e face ventral, lâmina cranial e lâmina caudal. Processo articular cranial, superfície articular cranial. Processo articular caudal, superfície articular caudal. Tem motivo de processo mamilar. Processo mamilar vai ficar, vai ser isso aqui né? Próximo ao processo articular cranial. As pontinhas altas. As pontinhas. Fala sua perninha bebê, vai. É que eu não fico nervosa. Enfim, eles tem incisuras também. Essas incisuras aqui. Então são incisuras, é o que? Cranial e caudal. Cranial e caudal. Aqui, cadê os processos mamilar? Aqui, 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 aqui. Literalmente é isso aqui então. Essas pontinhas. Amor? Aqui, isso aqui. Certo. É parecendo a pontinha em um peito. Masculina. Bem simples. Ei, vamos pegar a coxaná. Quero que eu tava. Só. Ok.